Olá, eu sou o Rafa do canal Rafa Fê e hoje nós vamos aprender a fazer coelhinhos e ovelhinhas. O tema do nosso vídeo, como dá para perceber, é Páscoa. O material que nós vamos usar vão ser rolinhos de papel higiênico. Vamos começar? Hoje nós vamos fazer três animais com rolinhos de papel higiênico. Dois coelhinhos e uma ovelhinha, certo? Então nós vamos começar por esse coelhinho aqui. Para fazer esse coelhinho aqui, nós vamos precisar de tinta branca, cola e algodão. Nós vamos começar amassando o rolinho e desenhando com lápis de carvão. O mais importante é fazer o desenho certinho. Depois que você fizer o desenho certinho, é só cortar e usar a criatividade. Eu já deixei o desenho prontinho aqui, olha. E se você fizer o desenho bem direitinho, você consegue espaço, inclusive, para fazer as orelhinhas. As orelhinhas nós colamos depois. Eu usei os restinhos do cartão para fazer essas florezinhas aqui, olha. E aí E aí E aí Agora nós vamos fazer esse coelhinho aqui, ó. Esse coelhinho, de todos os desenhos de hoje, ele é um pouquinho mais complexo. Porque no desenho dele, nós temos que deixar espaço para a orelha, para o pezinho, que é colado depois, não sei se dá para perceber. E essas patinhas aqui, ó, que elas estão bem cortadinhas, mas elas estão presas no rolinho. E o rabinho, que depois você vai dobrar para trás. E a cabeça aqui vai dobrar para frente. Esse é o desenho. Deixa aqui embaixo, nos comentários, se vocês querem que eu deixe o PDF desses desenhos para vocês. Mesmo sem a pintura, já dá para ter mais ou menos uma ideia, né? Então, essa parte aqui, que é a cabeça, nós vamos dobrar para frente. Nós não vamos dobrar exatamente aqui, olha, na marca do corte. Nós vamos dobrar um pouquinho mais para cima. Bom, agora já está tudo sequinho. Nós vamos começar por esse coelhinho aqui. Eu vou dobrar essa partezinha aqui da frente, que é o rostinho dele. Vou fazer os detalhes com a caneta, para depois colar as coisas. Está pronto o coelhinho 1. Também dobrei o rolinho. Fiz o desenho. E eu posso aproveitar toda a parte que vai sobrar. Então, eu fiz o desenho da cabeça, que depois vai ser dobrada para frente. O desenho do corpinho, das patinhas. E essa aqui é a franjinha da minha ovelha, que depois eu vou colar. E eu fiz uma florzinha para colocar aqui na frente. Lembrando que tudo que a gente faz aqui é dobrado. Então, eu vou ter duas flores e duas folhas. Prontinho. E a ovelhinha fica assim. Para ela ficar com a carinha assim, nós temos que dobrar. Essa aqui nós vamos dobrar exatamente, olha, na marca do corte dos dois lados. Depois nós vamos colar aqui e decorar como quisermos. E agora a nossa ovelhinha. Você pode deixar ela toda azulzinha assim, como essa ficou. Ou você pode fazer detalhezinhos como você quiser. Como eu fiz na outra, detalhezinhos em espirais. Se vocês ficaram aqui até o final, é porque vocês devem ter gostado desse vídeo. Não esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho e mandar os seus resultados para nós através do meu e-mail, que está aqui na descrição, ou do nosso Instagram. Até a próxima. Tchau. 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 Tchau.